Salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? Vou falar quanto eu gasto no COD Mobile e vou mostrar os itens que eu mais gastei dinheiro no COD. Também vou falar o que realmente compensa comprar, tá, gente? Então, primeira coisa, de longe, né, gente? Um dos personagens mais caros que eu já gastei, sem dúvida, foi o Nikito Lendário, gente. O Nikito foi muito caro, rapaziada. Ele me custou 9.000 CP, tá, gente? Então, ele foi bem caro aí. O Nikito não foi barato. Compensa, o Nikito? Rapaziada, é o primeiro personagem Lendário. Talvez nem tenha outro. Então, se tiver condição, compensa, tá? Lembrando que eu tô dando três roletas grátis dele. Então, olhem o primeiro comentário fixado por mim. São três roletas do Nikito, gente. Tirando o Nikito, também a arma mais cara que eu comprei foi a Fenec Mítica. Essa aqui, rapaziada, foi cara. Eu acho que foi o que eu mais gastei dinheiro no COD. 12.000 de crédito. 12.000 CP. Rapaziada, a Fenec Mítica foi assim... Galera, 12.000 CP foi dinheiro, hein, gente? Essa daí foi dolorida. Eu só comprei porque eu e o Gitz, a gente precisa gerar conteúdo. Então, às vezes, quando chega novidade, a gente tem que comprar pra poder mostrar em vídeo pra galera que quer ver. Mas, rapaziada, essa daí foi pesada. Tirando ela, questão de personagem, eu também vou enquadrar essa daqui, rapaziada. A Artéria. Por que eu vou enquadrar a Artéria? Porque a Artéria, rapaziada, também veio na Roleta Mítica. Então, pode contar que ela foi 12.000 CP também, né, gente? Porque ela tava na Roleta aí da Mítica. Então, olha o olho dela. Show de bola, né, gente? E de arma também, uma das mais caras também, eu posso colocar que foi essa aqui, né, gente? Porque ela veio na Roleta do Nikito. Então, também foi, com certeza, uma das armas mais caras que eu comprei aí no Quad Mobile, né, gente? Sem dúvida, são os itens mais caros que eu tenho, tá? Outra arma também que me custou muito caro, que eu vou mostrar pra vocês, não foi barato. Deixa eu pegar aqui e mostrar essa aqui, ó. Essa aqui eu sei que muita gente ama, tá, gente? Então, vou até mostrar aqui que eu sei que geral queria ter ela. Essa aqui, gente. Essa daí também foi cara. Foi quase 9.000 CP, tá, gente? Então, essa daí também foi bem salgada pra poder comprar aí no jogo no Quad Mobile. Ela é linda, né, gente? Essa KN aí, quando você para ela, olha isso. Não tem nem o que dizer dessa KN 4.4. Agora, eu vou falar pra vocês quanto eu gasto no Quad Mobile. Atualmente, eu gasto 600 reais por mês. 600 reais por mês. Eu rodo uma Roleta inteira quando chega no mês. Uma Roleta inteira por mês. Pego, às vezes, algum loot box. E também tenho que pegar pacote pra gerar conteúdo. Só que, como agora tá pesando no orçamento, eu prefiro ajudar o pessoal em sorteio. Eu vou diminuir meu gasto pra 300 reais por mês. Só que, gente. O que compensa vocês comprar é só o passe de batalha, gente. O passe de batalha é a melhor coisa que tem no jogo. Tem vários personagens lindos. Várias armas épicas. Tá show de bola, gente. Compre o passe e já era. No máximo, vê lá um pacote que você gosta e acabou. Roleta, loot box. Só se você quiser demais, tá? Então, fica a dica pra vocês, rapaziada. É que eu preciso gerar conteúdo. Então, já viu, né, gente? Do contrário, eu falo pra vocês. Não compensa gastar tanto dinheiro, não. Porque vão estar em retorno, gente. E, particularmente falando... Ah, não, porque vou dar um exemplo. Muita gente pode querer vender a conta depois. Só que, rapaziada, suponhamos que você gaste 10 mil no quad. Se você for vender sua conta, ninguém vai querer dar 10 mil. Vai querer dar mil, dois mil, três mil. Ou seja, o dinheiro que você gastou, você não vai ter de volta. Né? É igual o Gitz. O Gitz é um irmão pra mim, o burguês. Mas o que ele gastou na conta, nunca vai ter de volta, rapaziada. Se gastou 100 mil, vai conseguir 20 mil. Se gastar 50 mil, vai conseguir 10. A rapaziada não paga o que você gasta. Então, não comprem e não gastem muito. Porque depois, quando você for vender a conta, ninguém vai dar o que ela vale. Então, fica um conselho de ouro. Passe de batalha, pacote. No máximo, pega uma roleta sem achar que vale a pena. Do contrário, não compensa, tá, gente? Então, fica um conselho de ouro. Espero que vocês tenham curtido. Meu gasto gira em torno de 600 por mês. Agora, como eu prefiro ajudar o pessoal com sorteio, eu vou reduzir pra 300 reais por mês. Só que é aquilo, né, galera? Como eu gero conteúdo, bem ou mal, eu tiro ali uma graninha que ajuda. Então, acabo não gastando essa grana, assim, muito do bolso. Então, espero que vocês tenham curtido. Ótima tarde pra todo mundo. Fiquem com Deus. Eu gasto 600 reais. Agora, vou passar a gastar 300. Lembrando que eu gero conteúdo. Quem não precisa gravar, compra o passe e já era, tá, gente? Tamo junto. É nóis.